Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Regiane, meu canal adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Vamos lá, meus amores, minha voz tá melhorando, minha gripe está melhorando, a jada está melhorando, estamos todos melhorando aqui, meus amores. Vamos lá pro tema de hoje? Hoje, o ser, a ser de luz de vocês, tá feliz com o afastamento de vocês? Esse ser, essa ser de luz de vocês, tá seguindo a vida? Tá feliz ou não tá? Vamos lá, vamos ver, meus amores. Tchau, Lô. Se inscrevam no meu canal, apertam o sininho de notificação, deixem um gostei pra mim, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que precisam de um direcionamento, uma palavra, com grupos da internet, meus amores, tá? Pro crescimento do nosso canal. Minhas consultas ainda continuam R$80,00, é só vocês me chamarem pelo WhatsApp, tá? Pra marcar o dia e horário, tá, meus amores? Pra essa semana já tá pouco lotado já, tá, meus amores? Porque eu tinha, tive que reagendar tudo, né? Porque eu fiquei ruim, então tive que reagendar todas as consultas. Superchat também, meus amores, R$20,00 uma pergunta, tá? É só me chamar pro WhatsApp e o Telegram, meus amores. Vamos lá? Ô, tchau, Riu, ô, salve, 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 salve meu povo cigano. Me sigam lá no meu Instagram, arroba adoradores.tarot, tem o T no final, meus amores, então se inscreve tarot, tá? E vou deixar aí na descrição dos vídeos, tá? Aí caso vocês quiserem me chamar lá, tem bastante banhos, simpatias, tá? Tem bastante imagens lá também, tá, meus amores? Da Rosa Mar, tá? Também tô trabalhando, trabalho com imagens também, todos vocês sabem. Se precisar de alguma imagem esotérica, tá? Ou religiosa, é só vocês me chamarem lá, tá, meus amores? Inclusive eu vou colocar algumas fotos, tá? No Instagram pra vocês verem. A hora que eu arrumar aqui direitinho o meu estúdio, meus amores, porque eu acabei ficando doente, acabei não arrumando nada, né? E como eu não tenho produção, eu sou sozinha, então eu tenho que me virar nos 30, nos 40, nos 50 aqui, meus amores, tá? Pra poder arrumar tudo aqui pra vocês. A hora que eu deixar tudo arrumadinho aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aqui o meu estúdio, tá? Vamos lá, meus amores, op, tchau, eu, salve, 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 salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Deixem aí nos comentários os nomes de vocês, meus amores, pra me mandar beijo, tá? Deixa o nome e fala assim, escreve aí nos comentários, manda beijo pra mim que eu mando beijo pra vocês, tá bom? Gratidão, gratidão a todos os inscritos e não inscritos no meu canal, nós passamos mais de 14 mil inscritos. Opa, tchau, Uriô, agora eu sei que eu tô no caminho certo e que a espiritualidade aqui nesse canal fala, meus amores. Às vezes é duro, tá? Dá um puxão de orelha na gente, tá, meus amores? Que até em mim também dá, né? Porque quando eu jogo pra vocês, eu também escolho um montinho, vocês acham que eu não escolho? A espiritualidade também fala com a gente, sempre tem um recado também pra gente, tá? Então deixa aí nos comentários, meus amores, da onde vocês estão me assistindo, quais os temas que vocês querem. Deixa temas curtos, meus amores, tá? Porque senão não dá pra mim colocar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Opa, tchau, Uriô. Primeiro montinho Pedra da Lua, Cigana da Sorte. Segundo montinho Cigana Esmeralda com o quartzo verde. Terceiro montinho Lenoman com o quartzo azul. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, ágata azul. Quarto só azul, ágata azul. Opa, tchau, Uriô. Vamos trabalhar com o Oxo e vamos trabalhar com Padilha também, meus amores, tá? Padilha pros três montinhos aqui. Vamos lá? Vocês sabem que são muitas, muitas energias. O que couber com vocês, vocês guardam. O que vocês não couber, vocês deixam pro amiguinho do lado ou deixam a espiritualidade, tá? Tomar conta, tá bom, meus amores? A espiritualidade, tomando conta, a espiritualidade destrava a vida de vocês, tá? E do ser de luz também, né? Vai destravando tudo aí e a vida de vocês vai caminhando pro novo. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, Uriô. Já escolheram seus montinhos? Vamos lá que eu já vou começar pela Pedra da Lua. Vamos saber se esse ser, essa ser de luz de vocês aí, está contente com esse afastamento. Se está conseguindo seguir a vida. Opa, tchau, Uriô. Salve, salve, salve. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos ou não inscritos, por um direcionamento, uma palavra. Peço licença também às minhas mentoras, minhas guardiãs, Maria Naval e Maria Rosa, e toda a Grégora Cigana e todas as entidades que estejam aqui pra nos fortalecer. Eita, lelê. Nos fortalecer numa palavra, num direcionamento, que eu vejo a verdade e só fale a verdade pra vocês, meus amores. Vamos lá? Opa, tchau, Uriô. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Meus amores, vamos trabalhar a lei da atração aqui. Pense nele, pense nela. E traga esse ser, essa ser de luz aqui pra mesa. Opa, tchau, Uriô. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Eita, 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 eita. Vamos lá, meus amores. Vamos ver como esse ser, essa ser de luz de vocês está. Vamos pegar três energias pra ele e pra ela, tá? Vamos saber se essa pessoa está feliz com esse afastamento, se está seguindo a vida, se está com alguém, se não está com ninguém, se está com contatinhos. Vamos lá saber. Opa, tchau, Uriô. Deixa eu ver, dá pra vocês enxergarem pra dentro. Vamos lá? Salve, salve, salve. Epa, tem cartas aqui. Ó. Opa, tchau, Uriô. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Vamos lá, meus amores. Tem mais carta aqui. Eita, levei, hein? Vamos lá. A bagunça que eu já fiz aqui. Vamos saber se esse, se esse, se esse, se esse, essa ser de luz aqui. Essas múmias paralíticas do sarcófago que não toma atitude nenhuma, né, meus amores. Tá feliz com o afastamento de vocês. Se essa pessoa tá conseguindo seguir a vida. Vamos lá ver. Opa, tchau, Uriô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Vamos lá, meus amores. Vamos lá, Cacigana da sorte. Saber se esse ser, essa ser de luz de vocês, tá feliz com esse afastamento. Se ele ou ela tá seguindo a vida. Vamos saber. Pedrinha da lua. Primeiro montinho. Vamos lá, meus amores. Tchau, Uriô. Salve, salve, salve. Boa sorte, boa leitura pra vocês, meus amores. Vamos ver a energia desse ser, essa ser de luz de vocês. Vamos lá. Nós somos o mundo. A completude. E o fardo. Bom, meus amores. É uma pessoa que tá ali, né, procurando a solução. Para os seus problemas, tá? Mas ela ainda carrega um fardo nas costas, né? Meus amores, aqui as meninas me falam que também pode ser uma pessoa que esteja apegada ao passado, tá? É uma pessoa que carrega o fardo nas costas. É uma pessoa que tá lá se jogando pra todo mundo. Tá lá tentando viver a vida, tá? Mas ela não consegue, meus amores, trazer a felicidade total pra vida dela, tá? Então, posso falar pra vocês que essa pessoa tá feliz com esse afastamento? Eu não vejo aqui que tá feliz, meus amores, tá? Eu vejo uma pessoa aqui que carrega um fardo nas costas, tá? Essa pessoa pode carregar um arrependimento nas costas. Pode carregar alguma culpa. Pode carregar alguma coisa aqui, meus amores, tá? Porque essa pessoa quer, sabe, fazer as coisas na vida dela, quer a completude, tá? O julgamento, né? Mas não dá muito certo aqui não, meus amores. Não tá dando certo aqui não, tá? Posso falar uma coisa pra vocês? Aqui tem um monte de espiritualidade. Não sei porquê, mas tem um monte de espiritualidade aqui. Tá? Vamos lá? Vamos saber agora? 10 de copas, o que que eu falei? Que tá procurando a felicidade, realmente. Rainha de espadas e o enforcado. Falei, mas o que que eu acabei de falar ali pra vocês? Que eu não vejo essa pessoa feliz. Não falei pra vocês que eu não tava vendo? Tá? É uma pessoa que sim, meus amores, ela tá muito no racional, muito na mente. Ela é fria e calculista. Rainha de espadas, né, meus amores? Também serve pra homens aqui, tá? Uma pessoa que tá ali parada, meus amores, tá lá no enforcado, tá ali parada, tá? Procurando a felicidade dela. Meus amores, tá faltando alguma coisa pra essa pessoa ser feliz na vida dela, tá? Tá feliz com o afastamento de vocês? Não. Não me mostra a felicidade. As meninas já tinham me mostrado e a própria energia da pessoa também já tinha me mostrado, né? Se joga, tá? O 10 de copos ali. Procura realmente, sabe? Restabelecer a vida, viver a vida. Mas é uma pessoa parada. Ei, jabuti! Olha a múmia aqui, meus amores. A pessoa tá parada. Tá estagnada. Ela sabe que tá faltando alguma coisa pra vida dela, tá? Ela sente isso, meus amores. Por isso que é uma pessoa que tá racional. É uma pessoa muito fria, calculista, pensando no que fazer, planejando o que fazer, sendo estratégica, tá, meus amores? Mas tá ali parado, tá? Enquanto isso, meus amores, espiritualidade tá ali, ó. Mandando ver, tá? Porque ali, pra mim, já aparece a espiritualidade também, tá? Vamos ver aqui o que a cigana da sorte fala? Ó, já vem vocês aqui, né, meus amores? Não importa se é homem ou mulher, tá? Aqui me parece, me mostra o consulente que é vocês. A carta, a chave, eita, vem babado aqui, hein? A âncora, a cobra, o sol, o navio, a raposa e a montanha. O que que eu falei pra vocês aqui que tinha espiritual no meio, eu não falei? Que eu tava sentindo espiritual aqui, ó. Tá? Montanha, pra mim, sempre vem com espiritual. Meus amores, vamos lá? É uma pessoa que possa, sim, estar com outra, tá? Com o Zé Bostinha aqui, a cara de tamanco, porque já me saiu a Raposildes aqui, tá? Mas é uma pessoa que não está sendo feliz. Tá? Não está sendo feliz. É uma pessoa, meus amores, que até tenta fazer as coisas, o navio e a carta, que até tenta, mas não consegue. A vida dela está parada, está estagnada, tá? Ela tenta ter uma transformação aqui, meus amores, tá? Porque a cobra me traz uma transformação, mas essa pessoa não consegue. Ela está totalmente parada e estagnada. Olha aqui, tá? Uma pessoa que sabe que o espiritual, olha aqui a chave, a solução dos problemas, tá? Ela sabe que a solução dos problemas é ela mesma, tá? E sabe que o espiritual aqui está fazendo a justiça, meus amores. Olha aqui, tá? É uma pessoa, meus amores, que traiu muito, tá? Traiu vocês, tá? E pode trair também a Raposildes aqui, tá? Pode trair a cara de tamanco aqui e o Zé Bostinha, tá, meus amores? Por isso que a vida dela não anda. Está feliz? Não está feliz nesse relacionamento aqui, se tiver Zé Bostinha, tá? Ou cara de tamanco. Pra outra situação aqui, meus amores, que eu vejo que essa pessoa está sozinha, tá? É uma pessoa que sabe a merda que fez, tá? Sabe a merda que fez de ter traído vocês, tá? E ela não está feliz nesse afastamento. Ela quis coisas novas, mas não achou, meus amores. Não achou coisa nova por aí, tá? Não achou. É uma pessoa que fica estalqueando vocês ainda, tá? Pra saber se vocês têm alguém, pra saber se vocês estão sem ninguém, tá? Querendo saber da vida de vocês aqui, tá, meus amores? Mas é uma pessoa totalmente parada. Olha aqui, o enforcado com a âncora, meus amores. Olha aqui, ó. Uma pessoa parada. A múmia está lá. O jabutilesma, ó, lentidão. Aqui é realmente o jabutilesma. Que não conseguiu ser feliz com vocês e não está conseguindo ser feliz agora. Apesar, meus amores, que essa pessoa já traz isso dela mesmo, né? Já é uma pessoa que não consegue trazer a felicidade. Não consegue. Por mais que essa pessoa faça, por mais recomeço que essa pessoa tenha, tá? Essa pessoa, meus amores, ela começa a fazer uma bola de neve na vida dela, tá? Essa pessoa, ela é muito repetitiva nos relacionamentos, tá, meus amores? Por isso que é uma pessoa que não tem felicidade, tá? Ela faz igual. Em todos os relacionamentos desse ser, essa ser de luz de vocês, é igual, meus amores. Tá? É igual. Então, essa pessoa está feliz com esse afastamento? Não, tá? Se tiver com o Zé Bostinha ali, com o rival ali, com o cara de tamanco cascuda, não está feliz também, meus amores, tá? Não está feliz de jeito nenhum, tá? E uma coisa eu falo pra vocês, tá? Nesse relacionamento aí entre o Zé Bostinha e o cara de tamanco aí, tem traição, meus amores. Tem traição, tá? As meninas estão falando aqui pra mim, meus amores, que pela cobra aqui também, é uma pessoa que sente falta, tá? Porque a cobra também, meus amores, me traz muito uma relação de química, tá? Sente falta do vucu-vucu de vocês, tá? É uma pessoa que se preenchia, tá? O vucu-vucu de vocês aqui, e ela não acha ninguém igual, não adianta, né, meus amores? Olha aí, ó, é isso, hein? Vamos lá? A cegonha, o cão e os pássaros, tá? É uma pessoa, meus amores, que ainda pensa muito em vocês aqui, tá? E procura realmente saber de vocês, se vocês estão tendo um novo recomeço com alguém, tá? Se vocês estão conversando com amigos, se vocês estão saindo, como está a vida de vocês aqui, tá, meus amores? Esse daqui é pras duas situações, mesmo se ele estiver sozinho, mesmo se ele estiver com a barata lá, cascuda, tá, meus amores? E o Zé Bochinha. Eita, Lelê, hein? Tá feliz? Não, meus amores, não está feliz aqui, tá? Vamos lá? Tirar três cartas pra Padilha? Vamos ver o que Padilha fala aqui? Eita, Lelê, hein? Vamos lá, meus amores? Vamos ver o que Padilha fala aqui e o recado do povo cigano pra vocês. Vamos lá? Vamos ver o que Padilha fala aqui. Consulente, vício ou teimosia? Nossa, meus amores, olha aqui, ó. Saiu vocês aqui, tá? Vocês e eles, saiu os dois, tá? Vício ou teimosia? É, meus amores, o que eu falei pra vocês, tá? Que é uma pessoa que... Todo relacionamento que ela faz é a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa pessoa não muda. É um vício que essa pessoa tem, tá? Essa pessoa possa estar no vício da bebida, tá, meus amores? Pode estar bebendo muito por causa desse afastamento de vocês, tá? Mesmo estando com a outra pessoa, mesmo estando com Tatinhos, mesmo estando com Cabarata Cascuda, com Zé Bostinhas. Uma pessoa que possa estar bebendo muito, tá? E também outros vícios mais pesados também, meus amores, tá? Mas é uma pessoa super teimosa e orgulhosa. Vai querer se mostrar pra vocês que está bem e que não está sentindo falta, tá? Mas é mentira. Sente falta de vocês sim aqui e é uma pessoa que a vida não está indo pra frente. É uma pessoa parada e estagnada, tá? É o jabuti lesma da múmia lá, tá, meus amores? Essa aqui é a própria múmia parada lá, tá? Mas, meus amores, é uma pessoa que está se acabando no vício aqui, tá? É uma pessoa que está procurando um escape desse sofrimento por vícios aqui, tá, meus amores? Como as meninas me mostraram, me mostraram aqui uma bebida, tá? Então, é uma pessoa que possa estar bebendo sim. Uma pessoa que possa estar bebendo e não estar comendo também, tá, meus amores? Nem dormindo aqui. É uma pessoa que não está bem. A energia dela não está bem, tá, meus amores? Eita! Caminhos. Antes de qualquer decisão, é fundamental a reflexão para o sucesso da escolha. Para a decisão do caminho a tomar, você deve estar certo de quem realmente deseja para si e agir com a razão. Responsabilidade e confiança no sucesso de sua escolha. É uma pessoa que escolheu um caminho errado, né, meus amores? Olha aqui, ó. Escolheu um caminho errado. Deu um tiro no pé aqui. E está infeliz, meus amores, tá? Está feliz com esse afastamento? Não! Tá? Sofre, sofre, meus amores. E aqui tem vício de bebida. Vamos lá? Opa, tchau, oriô. Caiu de paraquedas aqui. Aproveita, já se inscreve no meu canal. Aperta o sininho de notificação. Deixa um gostei pra mim. E comentem aí pra mim nos comentários de onde vocês estão me assistindo. O que vocês estão achando do jogo. Coloquem temas aí pra mim, tá? Deixa os nomes aí pra mim mandar beijo pra vocês. Vamos lá, meus amores. Montinho 2, quartzo verde, de cigana esmeralda. Vamos lá? Opa, tchau, oriô. Pense nele, pense nela. O ser é ser de luz. Está feliz com o nosso afastamento? Vamos lá? Opa, tchau, oriô. Montinho da pedra da lua. Não, né, meus amores? Pense nele, pense nela. Opa, tchau, oriô. Traga esse ser de luz aqui pra mesa, meus amores. Vamos trabalhar a lei da atração. Não, traga a energia dele ou dela. Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Vamos pegar três energias dele aqui. Ou dela. Vamos lá? Salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Vamos saber, meus amores, como é que está a situação lá? Opa, tchau, oriô. Vamos lá, minha cigana esmeralda, meus amores. Salve, salve minha ciganinha, salve a minha cigana esmeralda, salve o meu povo cigano. Opa, tchau, oriô. Nos fala, cigana esmeralda, se essa pessoa está feliz lá. Eita, lelê. Vamos saber? Vamos lá, meus amores, bora lá. Já vou tirar três cartas aqui de padilha, antes que eu esqueça, né? Vamos lá, meus amores. Hoje eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo, tá? Da quarta-feira do Ser a Ser de Luz de vocês, tá, meus amores? Hoje é quarta, né? Hoje é terça. Nossa, eu estou tão perdidinha no tempo, meus amores. Acho que foi a febre do final de semana, viu? Eita, 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 viu? Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Boa sorte, boa leitura pra vocês. Estamos no montinho do 4 Sul Verde, segundo montinho, tá? O Ser e a Ser de Luz de vocês está feliz com o nosso afastamento? Vamos ver a energia dele, ou dela? A existência, possibilidades e indo com a correnteza. Olha aqui, meus amores. Esse aqui é o Ser de Luz, tá? A múmia se afogando aqui, tá, meus amores? Se afogando na própria... Nas próprias lágrimas, eu posso dizer pra vocês, tá, meus amores? Porque tem a existência aqui, tá? E aqui pra mim é ele procurando muita espiritualidade, tá, meus amores? Tem possibilidades, tá? Deixando ir com a correnteza. Tá deixando ir, meus amores? Tá pedindo assim pra espiritualidade? Deixa. Vai me levando. Tô levando. Tô levando. Mesmo se eu estiver triste, eu choro. Depois eu enxugo minhas lágrimas, passo. Fico quieto na minha. Continuo a viver. Eu fico alegre. Vem a alegria, vem aquela, sabe? Aquela euforia. Daqui a pouco passa, eu fico triste de novo. Esse aqui é o... É a múmia bipolar, meus amores, tá? Que as meninas estão me falando aqui, tá? Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora quer falar assim... Não quero... Acabou? Vou colocar uma pedra no... No... No passado, não quero saber mais dela, não quero mais saber dele. De vocês, tá? Eu sei de luz pensando aqui, tá? Tô raciocinando aqui por ele e por ela. Tá lá na múmia. Então, eu vou colocar uma pedra no passado, não quero saber mais. Pronto. Aí fica naquela euforia, sabe? Vou fazer, eu tenho meus contatinhos, tenho minha vida, vou continuar minha vida, vou continuar na Gozolândia. Se tiver aqui, ó... O Zé Bostinho, a cara de tamanca, eu vou curtir a minha vida e não sei o que lá, tal. Passou cinco minutos, tá lá chorando. Ai, que saudades. Ai, por que que eu fui fazer isso? Ai, porque eu me arrependo. E não sei o que lá, e não sei o que lá, e já começa a chorar. Aí daqui cinco minutos, meus amores, tá lá na euforia de novo, tá? Esse ser, essa ser de luz de vocês tá assim, meus amores, tá? Pedindo pro espiritual. Mas também deixando ir e não sabendo o que fazer, né? Eita, lelê! É a múmia das mil possibilidades, não querendo porcaria nenhuma, né? Vamos lá? Nove de copas, o que que eu falei? As possibilidades. Três de paus. E as de paus, meus amores. O que que eu falei pra vocês? É uma pessoa que tá ali, coloca o ponto final, não quero saber mais, olha lá pra outras áreas, pras outras possibilidades e vai querer ir embora, quer ir embora, tá? Procura força pra isso, mas daqui a pouco tá lá chorando. Sabe? Não sabe o que que é, não sabe. É uma pessoa totalmente perdida em seus pensamentos, tá? Deixando lá a vida levar, ó. Se tá muito bem, tá bom. Se não tá, que se dane. Vamos tentar de novo. Daqui a pouco eu paro ali, choro. Sabe? Molho todo lençol ali, tanto chorar, mas depois passa. Vocês entenderam, meus amores? Tá sim. Tá? Ele pensa assim, a saudade vem, mas a saudade passa. Daqui a pouco passa. Aí vai na euforia de novo. Tá, meus amores? É assim esse ser de luz de vocês, tá? Procura essa força pra recomeçar, pra ser feliz, mas não consegue também, tá? Deixa levar, deixa aí. Vamos ver? Chicote. Uma pessoa que briga com ela própria. O que que eu falei ali? Tá? Ela briga com esses sentimentos. Uma hora tá alegre, uma hora tá feliz. Tá? O sol, os caminhos, eita, lelê, espiritualidade que fala. Já abriu com vocês ali, ó. A criança, a bipolaridade aqui, os peixes, a montanha, os jardins e os ratos. É uma pessoa, meus amores, que briga com ela própria, tá? Por não querer sentir esse sentimento, tá? Que sente por vocês. Então, essa pessoa tá deixando, deixando, deixando. Não vejo essa pessoa, meus amores, com alguém, tá? Essa pessoa possa estar com contatinhos, mas não tem uma pessoa fixa, tá? Uma pessoa que uma hora tá bem, outra hora tá ruim, tá? Uma pessoa, meus amores, que, além de tudo, se sente traída aí por vocês, tá? Vocês devem estar com outras pessoas. Vocês já devem estar recomeçando a vida de vocês com outras pessoas já, com contatinhos e tal. E essa pessoa se sentindo traída também. Também, meus amores, é uma pessoa orgulhosa, né? Tem um ego muito inflado, tá, meus amores? Uma pessoa totalmente bipolar. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Uma pessoa que pode, vocês podem estar bloqueados, tá? Olha aqui, ó. Jardins e a montanha, tá? Vocês estão bloqueados aqui, tá, meus amores? Uma pessoa que já pensou em desbloquear vocês, tá? Ou essa pessoa é aquela pessoa que desbloqueia vocês, meus amores, mas gosta de fazer joguinhos, tá? Deixa vocês ali no tratamento de silêncio, tá? Porque saiu vocês aqui. Homem ou mulher, não importa o gênero, tá? Uma pessoa totalmente dividida em seus caminhos. Mais uma pessoa, meus amores, que também pode estar também com problema de dinheiro aqui, tá? Porque os peixes também me falam financeiro, tá? Uma pessoa não tem movimentação, tá? Não é uma carta sem movimentação, é uma carta de movimentação, mas é uma carta lenta, tá? Então, a pessoa que tá andando ali, o jabuti tá andando bem devagarzinho aqui nesses caminhos, meus amores, tá? Ainda acho que ele, ó, o jabuti tá ali segurando uma cordinha, trazendo nas costas, meus amores, o sarcófago, tá? Porque é impossível a lesma dentro do sarcófago ainda, tá? Totalmente perdida em seus caminhos, tá? Totalmente brigando com seus sentimentos e deixando, pedindo pra espiritualidade deixar, deixar, deixe, deixe, sabe? Deixe. Se um dia tiver que voltar, a gente volta. Se um dia não tiver que voltar, a gente não volta, meus amores, tá? É assim que essa pessoa pensa, meus amores, tá? Totalmente perdida em seus pensamentos, tá? Uma pessoa que pede muito a clareza do espiritual, mas também aqui é uma pessoa muito orgulhosa, tá, meus amores? É uma pessoa muito orgulhosa aqui. É a criança, né? Meus amores, essa pessoa tem um apego muito grande a vocês aqui, tá? Ela é apegada ao passado, ó. Deixando as coisas acontecerem, mas é muito apegada ao passado aqui. Ela não consegue se desvencilhar da energia de vocês e nem vocês da energia dela, tá, meus amores? É! Agora, vocês falem pra mim, tá feliz aqui? Não, tá perdida nos caminhos, né? Uma hora quer, outra hora não quer. Tá feliz com esse afastamento, meus amores? Uma pessoa que chora, daqui a pouco tá feliz, daqui a pouco chora de novo, totalmente, né? Altos e baixos, essa pessoa tá assim, nos altos e baixos, tá? Vamos lá? Os trevos, o navio e a árvore. Bom, meus amores, aqui o que eu posso falar pra vocês, tá? Já é um sentimento enraizado, tá? Vocês, já ali dentro dele ou dela, já é um sentimento enraizado. Então, ele tá sentindo falta de vocês, tá? Mesmo estando ali com os contatinhos, meus amores, sente falta de vocês, tá? Uma pessoa que se auto-sabota, ela mesmo traz, meus amores, obstáculos na vida dela, tá? E é uma pessoa, que nem eu falei pra vocês, ó, vai e vem. Lembra que eu falei pra ver? Vocês, uma hora ela tá aqui, outra hora ela tá... Ela fica assim, meus amores, tá? Ou assim. Porque os peixes também me remetem, também vai e vem, tá? Essa pessoa possa entrar na vida de vocês e sair na vida de vocês. Entra de novo e sai. Só me entra, só me entra, meus amores. Aqui, meus amores, pra vocês não sofrerem mais, é vocês que vão ter que colocar o ponto final aqui, tá? Mas é se tá feliz com o afastamento de vocês? Não, meus amores. Porque ele sabe que a hora que ele quiser, ele pode voltar e vocês vão aceitar. É o que eu falei pra vocês aqui, tá? Vocês querem ou não, tá, meus amores? Mas pensa, sim, em voltar ainda pra vida de vocês, tá? Isso eu falo pra vocês, porque é uma pessoa que tá pedindo pra espiritualidade ali, tá? Vamos ver o que Padilha tem pra falar. Eita, Lele! Quem fez batuque aí? Vocês fizeram batuque aí pra esse ser, essa ser de luz de vocês, meus amores? Se vocês não fizeram batuque aí, tem espiritualidade menor tomando conta aí, tá? Ajudando vocês aí, mesmo se vocês não fizeram batuque, tá? Tem uma cigana aí ajudando vocês aí, ó, tá? Melancolia, depressões e lágrimas, surpresa. É uma pessoa que eu falei pra vocês, é uma pessoa que fica triste e fica alegre, tá? Mas é uma pessoa, meus amores, que vocês aqui precisam tomar muito cuidado, tá? É uma pessoa totalmente bipolar. Se essa pessoa voltar na vida de vocês, vai voltar assim, tá? Então, ele está feliz com o afastamento de vocês? Não, tá, meus amores? Não, porque tá perdido ali nos seus caminhos, tá? Não sabe o que fazer. Olha aqui, outra carta da lua, ó. O que que eu falei pra vocês? Tá feliz? Não, então, né, meus amores? Para atingir a felicidade é fundamental abandonar mágoas, pessimismo e o passado. A vida é feita de ciclos de renovação e nós somos vida. A reflexão, as meditações feitas com o uso da razão, separando a fantasia da realidade, apontarão o caminho certo da felicidade. Só você pode fazer a sua felicidade. Eu falei pra vocês, essa pessoa não vai mudar, tá, meus amores? Quem fez, tá fazendo batuque aqui, tá trazendo essa pessoa de volta, mas essa pessoa não vai mudar, vai voltar desse jeito aqui, tá, meus amores? Volta do mesmo jeito, bipolaridade aqui em alta, né? Tá feliz? Também não vejo não, tá, meus amores? Não vejo. Não vejo aqui feliz. Vamos lá? Montinho da Ágata Azul. Você chegou aqui agora, aproveita, já se inscreve no meu canal, aperta o sininho de notificação, deixa um gostei pra mim aí, pro reconhecimento do nosso canal, nossa família crescer. Op tchau, rio. Gratidão, gratidão a todos. Todos vocês moram no meu coração. Um beijo pra todos, uns inscritos e não inscritos. Op tchau, rio. O ser e a ser de luz estão felizes com o nosso afastamento? Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Traga o ser de luz aqui pra mesa. Vamos trabalhar a lei da atração. Eita, lelê. Ai, meus amores, as meninas estão falando que essa pedrinha aqui do verde, tá? Do quarto super do segundo montinho aqui, essa pessoa pode estar com um problema aqui de financeiro, tá? Eita, lelê, hein? Op tchau, rio. Vamos lá? Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração. Vamos tirar três energias pro ser a ser de luz de vocês. Salve, salve, salve. Vamos lá, meus amores. Bora lá? Vamos saber se essa pessoa tá feliz com o afastamento de vocês. Vamos lá? Vamos, mulher normã. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Vamos lá, meus amores. Vamos tirar já três cartinhas já da padilha aqui pra vocês. Vamos deixar elas aqui já. Antes que eu acabe esquecendo, né? Ai, não quer sair. Vamos pegar já o recado do povo cigano também. Prontinho, meus amores. Bora lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos ver se esse ser, essa ser de luz de vocês tá feliz com o afastamento. Vamos saber? Transformação, receptividade e o condicionamento. Meus amores, esse ser, essa ser de luz de vocês aqui tá procurando uma transformação na vida, né? Tá procurando o seu eu superior, tá procurando a espiritualidade, tá? Tá procurando a força aqui, tá? Pra saber realmente o que ele faz da vida dele, né, meus amores? Porque deixa eu ver aqui, porque eu tô falando aqui pra vocês e as meninas estão falando aqui no meu ouvido. Meus amores, essa pessoa aqui tá procurando se reconhecer de novo. Como eu posso falar pra vocês, tá querendo nascer de novo, tá? É uma pessoa que tá procurando a si mesma, tá? Das merdas que fez, das caquinhas que fez, né? Então, ela tá procurando a transformação de si pela espiritualidade, pedindo muita força pra espiritualidade pra ajudar ela, meus amores, tá? É um ser, é um ser de luz de vocês que entrou numa transformação aqui, tá? Eita! Vamos ver o que o resto vai falar aqui, né? Dois de ouros Rainha de copas E a torre Eita, lelê! Bom, a vida dela... Bom, meus amores, vamos lá, vai! Tá feliz com o afastamento de vocês? Não Já vou falar pra vocês que não Sabe por quê, meus amores? Porque essa pessoa sabe a merda que fez na vida dela Sabe que se afastou de vocês por uma ilusão Tá? E a casa caiu Tá? Simplesmente a casa caiu aqui Com o sarcófago Caiu com tudo aqui, tá, meus amores? Essa pessoa de vocês aí Esse ser sacerdote de vocês aí Pode tá até Tido lá conversar com a Samara Tá? Porque ele mostra aqui uma pessoa totalmente Desequilibrada emocionalmente Tá, meus amores? Desequilibrada emocionalmente Uma pessoa que pode estar com crises de depressão Crises de ansiedade Tá? Procurando essa transformação Que merda que eu fiz Por que que eu não dei valor antes? Por que que eu não falei tudo que eu tinha que falar antes? Agora, como é que eu vou chegar pra falar? Né, meus amores? O que que eu vou fazer agora da minha vida? Tá? Então essa pessoa tá procurando essa transformação pela espiritualidade Tá? Pra ela ter um equilíbrio emocional Pra ver o que que vai fazer, né? Por que, meus amores? Aqui simplesmente é uma pessoa que vive de ilusão É uma pessoa que vive de ilusão Tá? Aqui é o Tonho da Lua Tá? E a Tonha da Lua Aqui eles vivem no mundo de Nárnia Tá? Vivem de uma ilusão Fazendo a vida deles uma ilusão E vai trazendo todo mundo que aparecer na frente nessa ilusão, meus amores O pior de tudo é que essa pessoa, tá? Tem uma lábia tão boa, meus amores Uma lábia tão boa Que ela faz as outras pessoas acreditarem nas ilusões dela E as pessoas acabam caindo Tá, meus amores? Como vocês também caíram nas ilusões desse ser e dessa ser de luz de vocês Tá? Tá feliz com o afastamento? Não vejo isso Não vejo felicidade Eu vejo uma pessoa que a vida tá desmoronando Tá? A vida tá desmoronando uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente Tá? Olha aqui, ó Saiu já vocês aqui no jogada, né? Aqui no meio Homem ou mulher Não importa o gênero, né? Olha lá O tempo O relógio A lente Deixa eu ver aqui pros cantos Os pássaros A criança A lua A cobra Eu já vou tirando as cartas e eu vou rindo O poço Meus amores Eita! Olha aqui O empiastra, a empiastra aqui, ó O ser e a ser de luz de vocês já saiu aqui, né? Meus amores, ó Tá? Saiu embaixo de vocês ainda, ó Ó Tem sentimento? Tem Olha o poço aqui falando pra mim Tem sentimento por vocês? Tem Tá? Tem É uma pessoa que tá lá, meus amores Tem aquele orgulho Tem aquele ego Tá? Mas não A vida dela tá arruinada Depois que se separou de vocês Mas ele não demonstra isso Tá? Teve uma vida de traição Uma vida de Uma vida não boa, meus amores A vida dessa pessoa não está boa Cheia de traição Cheia de pessoas falsas, tá? Uma pessoa que foi, tá? Pela ilusão de outras pessoas E se ferrou também Tá, meus amores? Aqui foi por ilusão de outras pessoas E se ferrou também Uma pessoa, tá? Na bipolaridade ali Tá? Uma pessoa apegada a vocês E como eu falei pra vocês, tá? Traiu vocês Iludiu vocês Tá? E agora se arrependeu O que que eu faço? Minha vida não deu certo Eu me afastei E agora? O que que eu faço? Volto ou não volto? Fico ou não fico? E o orgulho aqui? Fica onde, meus amores? Porque aqui é uma pessoa muito orgulhosa Uma pessoa do ego É os faldões e as faldonas da internet É uma pessoa que se acha aqui, meus amores Se acha a última bolacha do pacote, tá? Quebrada, mofada dentro do sarcófago Tá, meus amores? Impossível aqui, tá? A pessoa pode ser a pessoa horrível A pessoa mais feia do mundo, tá? Mas a pessoa tem uma lábia Tá, meus amores? Que vocês acabam olhando pra pessoa E falam que é um anjo encantado do céu Tá? É a pessoa mais linda do mundo aqui pra vocês Tá, meus amores? É assim, tá? Uma pessoa que, ó Vive, tá? Numa angústia Numa depressão Num desequilíbrio emocional Porque a vida dela não está boa Não está boa Uma vida de ilusão De traição, tá? Deu um tiro no pé aqui Deu, meus amores Tá arrependido? Tá Mas tem um orgulho aqui Que não deixa essa pessoa Entrar em contato com vocês Tá? É uma pessoa que eu não vejo aqui Com alguém, tá? Meus amores Também vejo essa pessoa sozinha Essa pessoa possa ter contatinhos aqui Tá? Foi nas ilusões de contatinhos Meus amores, ó Tá? Mas é uma pessoa Que vive de olho em vocês A lente, tá? É uma pessoa que vive de olho em vocês É uma pessoa que stalkeia vocês, tá? E essa pessoa está esperando O tempo Tá? Dando um tempo pra poeira abaixar Tá, meus amores? Porque tá vendo que aqui A vida dela não tá indo pra frente Tá, meus amores? Sabia que com vocês tinha tudo Mas foi por ilusões Cabeças de outras pessoas E pelas ilusões próprias da vida dela Né? Da vida dele Se ferrou, né, meus amores? Se ferrou aqui também Tá feliz com o seu afastamento? Não Nossa, nenhum dos montinhos aqui Tá feliz com o afastamento, meus amores Eu não vejo Eu não vejo Poderia até falar pra vocês Que estaria bem a vida Desse ser, essa ser de luz de vocês Mas eu pego muito Pela energia deles, né? Ou dela E também Ponto que as meninas falam pra mim também Né, meus amores? Porque as meninas me mostram aqui Não tem como, né? E vocês devem saber alguma coisa aí Deixem nos comentários pra mim Ó, chicote, meus amores Ó Uma pessoa que possa até Estar emagiada, tá? Meus amores Olha que as meninas me mostraram aqui Aqui não é só briga não Tá? É uma pessoa Que pegou o chicote Amarrou no seu pescoço E puxou Se ferrou Nas suas ilusões Tá, meus amores? Uma pessoa que possa estar emagiada Aqui por outras pessoas também Tá? Ou Se foi vocês que fizeram alguma coisa Pra essa pessoa Meus amores Vocês não saem do pensamento Dessa pessoa, tá? Vocês estão conseguindo aqui Se teve magia Se teve simpatia Qualquer coisa aqui, tá? Meus amores Orações Tá? Puxando a energia desse ser de luz Porque esse ser de luz Não esquece vocês 24 por 48 Tá? Olha aqui A bússola E A Montanha, meus amores Vocês estão todos bloqueados Né, meus amores? Mas essa pessoa só tá esperando Uma chance pra desbloquear vocês Tá? Só que uma coisa eu falo pra vocês É uma pessoa orgulhosa Tá? É uma pessoa que é capaz De desbloquear vocês aí Mas ficar no tratamento De silêncio Tá? Esperar vocês irem atrás dela Porque essa pessoa Não vem atrás de vocês Tá? Essa pessoa não consegue Vir atrás de vocês Tem tanta merda Que essa pessoa fez E essa pessoa Acho que não tem nem a cara de pau De chegar atrás de vocês Tá? Porque tá faltando O óleo de peroba Ali pra ele Ou ela comprar Tá, meus amores? Aqui precisa de muito Óleo de peroba Tá? Tá feliz com o afastamento? Também não vejo aqui Meus amores Tá? Vamos lá ver o que o Padilha fala Eita! Amigo fiel aliado Moedas e riquezas E virtudes e sabedoria Meus amores É uma pessoa Que só tem cifrão Na cabeça dela Né? Por isso que a Por isso que tem traições Na vida dela Na vida dele Que eu vi aqui Tá? Eu não falei pra vocês Que tinha traição? Traição de dinheiro Essa pessoa pode ter traído vocês Pode tá devendo pra vocês Tá? Alguma coisa de dinheiro Tem aqui Ou essa pessoa Foi pra outros contatinhos Tá? Iludidos Porque a outra pessoa Tinha mais dinheiro Tinha mais condições De fazer o que essa pessoa Queria, né? Pra restabelecer a vida dela E se ferrou, né? Meus amores A casa caiu, né? Deu um tiro no pé aqui E se ferrou E agora essa pessoa Não sabe como voltar aí, né? Mas olha a espiritualidade Trabalhando, tá? Virtudes e sabedoria Essa pessoa tá pedindo Virtudes e sabedoria Pra espiritualidade Como chegar até vocês aqui Tá, meus amores? Por quê? Porque não tá feliz Olha aqui o cavaleiro O cavaleiro é o mensageiro, né? Meus amores, ó Em frente aos desafios Não existe obstáculo intransponível Terá êxito e proteção Acredita em você Quaisquer que sejam os obstáculos Você vencerá usando a coragem E o discernimento Pela razão E pelo equilíbrio O que que eu falei? Que é uma pessoa Totalmente desequilibrada Aqui, tá? Totalmente desequilibrada E iludida Nas ilusões dela Meus amores Aqui é o mensageiro, tá? O cavaleiro Essa pessoa ainda vai querer Mandar mensagem pra vocês Tá? O que que eu falei pra vocês? Vai lá sim, meus amores Tá? Querer desbloquear vocês Mas vai ficar lá Um silêncio Tá? Está feliz com o meu afastamento Com o nosso afastamento? Nenhum dos três montinhos aqui Falou pra mim Que não tá feliz Tá, meus amores? Mas aí, meus amores Uma coisa eu falo pra vocês Vai mudar? Não vejo aqui Vejo um querendo uma transformação aqui Né? Que eu acho que é o terceiro Né, meus amores? Procurando uma transformação aqui Tá? Mas, meus amores É aquela pessoa bipolar Né? Vocês sabem Aqui, espiritual também Trabalhando Né, meus amores? Porque também vi ali A justiça do espiritual Tá? Opa, tchau, Uriô Se inscreva no meu canal Aperte o sininho de notificação Deixe um gostei pra mim E comente nos vídeos No vídeo aí pra mim Se tá batendo um jogo com vocês O que que tá acontecendo com vocês Tá? Coloquem temas E me falem de onde vocês estão me vendo Tá, meus amores? Mais tarde eu vou ver Se eu venho com a terça-feira Do ser a ser de luz De vocês Tá? Opa, tchau, Uriô Salve, salve, salve Gratidão, gratidão Gratidão a todos que colocaram Mandaram mensagem pra mim Pelo WhatsApp Pelo Telegram Tá? Que deixaram aí nos comentários Pela minha recuperação Pela recuperação da Jade Tá? A Jade já também tá bem melhor E eu, graças a Deus Também tô bem melhor, meus amores Tá? Gratidão, gratidão Ao universo, meus amores Aquele negócio, né, meus amores? Não adianta querer Nem a doença consegue me derrubar Tá, meus amores? Porque eu vou ali E enfrento E eu falo que a gente Todos nós Temos que ser igual a Fênix Tá? A gente morre Mas a gente renasce Das cinzas, meus amores Tá? E uma coisa eu falo pra vocês Tá? Eu sempre renasci das cinzas Mas sempre eu renasci Mais forte, meus amores E vocês também Vão conseguir Tá, meus amores? Opa, tchau, Uriô Até mais tarde, meus amores Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Axé, meus amores Tchau Tchau Tchau